Salve, salve pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal e vamos dar continuidade aí ao nosso jogo do Super Mario Yoshi. E se você é novo aqui, quero te pedir que se inscreva no canal, deixe seu like pra dar aquela fortalecida, mas chega de enrolação e bora lá para o vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Passamos aí mais dois estágios. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.